oi gente e aí beleza tudo bem é isso aí mais um vídeo aqui no canal de w games é o canal o lauro wagner e trazendo pra você é uma explicação aí gente para quem tá chegando aí sobre como faz para baixar os modos aí lá no link do blog do canal beleza então vamos lá por exemplo aqui ó eu tô abrindo aqui acho que a internet minha caiu aqui nesse momento deu uma pausa no vídeo é esse vídeo aqui é o trilogia mercedes né pra quem já assistiu acessou aí é com links para vocês fazerem download então vamos lá vocês vão abrir aqui né só assistir o vídeo embaixo do vídeo tem a descrição aqui ó aí vem lá o que é que é o vídeo né tá falando o que que é o vídeo aqui o jogo a versão do jogo que nós estamos na verdade aqui já tá na 2.19s né gente já tá atrasado aí aí aqui embaixo vem assim o mod destaque né o mod aqui os três modos no caso aqui está aqui o mod é o dourado o fio e o o mercedes é 19 38 que é isso aqui ó que tá na tela aqui do jogo correto e mais tem assim gente link mod citados nesse vídeo acesse o blog do canal vocês vão clicar aqui ó ele vai direcionar você para esta página aqui ó isso a minha internet vai funcionando pelo jeito ela caiu né abriu não era para abrir isso aqui não era para abrir direto aqui ó links estão clicar aqui links e não abrir tá gente direto normalmente vai abrir aqui ó se caso não abrir vai tá aqui em cima que vocês clicarem tá bom olhar para vocês aí tranquilo tá bom lá aí aqui vem cá ó aqui nós temos aqui uma lista de todos todos os tipos de modos tá vendo vocês fazerem download ó então vamos lá primeiro momento nós temos a parte de mapas então mapa é a mapa estados do brasil fundo peru é esse mapa complica em mapa que é o mapa brasileiro mapa brasil total mapa estados brasil mapa brasil norte mapa dourado free esses aqui ó aqui ainda não peguei a versão deles ainda para um ponto 33 a gente por isso que ainda não 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 tá verde ok as que estão verde escuro é que estão testado na última versão tá a versão dessa vez de teste é a a verde próxima versão deve ser azul próxima versão deve ser laranjado então cada vez que for lançado uma atualização eu vou colocar uma cor diferente para não ter problema tá bom lá aí embaixo aqui mods para mapas então esse aqui ó aquele mod para tirar o mapa europa para você usar o seu mapa tá ok é aí vem lá caminhões aquela parte de cavalo para as carretas né aí tem aqui as escâneas ó tranquilo inclusive a mercedes está aqui ó mercedes 1938 ó ela aqui na lista ó vocês vão clicar no link abaixo dela tá vendo vamos lá próxima listagem aí isso aqui tudo é caminhão tá gente lembrando que tá em verde escuro já está funcionando a versão ponto 33 a gente os que não tá ainda é versão ponto 32 tá ok versão antiga aí próximo é caminhão rígido inclusive esse aqui ó já não tá colocado o verde esqueci de colocar o verde nos dois tá é isso aqui tá rodando no mapa é a truck ok que esse caminhão isso é com carroceria com baú etc tá bom depois eu vou colocar em verde que eu esqueci de ver de ar aí vem aqui ônibus gente detalhe só tem um ônibus aqui que tá em verde ó esse número sete aqui que é o último ônibus que eu fiz aí agora o vídeo para vocês aí ó tá ok e logo abaixo dele tem um link para vocês baixarem o ônibus é ó ok aí vem outros modos tem os modos que eu tô testando a testar que eu olhar isso aqui ainda né isso era na versão ponto 31 ainda tô testando aí tem carros e caminhonetes né carros aí tem golfe vai ter gol vai ter igual que tem a maraca que tem a s10 da chevrolet né aí mod moeda e aumento de nível tá aqui ó tá bom mod rebox e mod tráfico tá tudo aqui ó tá também tudo em verde tudo testado na versão ponto 33 mod gráfico deck de rodas e pneus tá aqui ó tá aí vem alguns sites que eu tô sugerindo para fazer download é links para compra de modos tá aqui ó steam mod shop mapa rbr mapa dourado né pro mapa trans latina brasil é depois eu vou tá colocando mais mais aí tá tá ok tá faltando aqui eu falo contigo e colocar e não coloquei depois eu vou colocar tá ok é aí vem lá sugestões aí para descompactadores gente lembrando aqui em ra aqui ó se clicar aqui vai abrir sempre a versão mais atualizada ok para em ra tranquilo beleza então tá aí gente só uma explicação rápido é um vídeo rápido para vocês entenderem então vocês vão clicar aqui no vídeo vocês vão no vídeo aqui vai lá na descrição lá embaixo aqui modos destaque embaixo tem link de modos destaque desse vídeo acesse o blog do canal aí vocês vão clicar aqui ó vai abrir essa página aqui ok aí o que vocês estão querendo qual mod vocês não querendo vocês vão procurar na lista aí lembrando que tá em verde escuro já está funcionando na versão mais recente ok tranquilo gente vou ficando por aqui é uma explicação rápida só para a tá deixa eu falar antes que eu esqueça de terminar aqui gente porque que eu fiz isso porque fica mais fácil atualizar o mod por aqui do que em cada vídeo do canal para atualizar imagina tem que em cada vídeo e atualizar link link por exemplo por exemplo já fiz aqui me play do dd 1800 aí o 16 de de 1800 é oito por dois aí vai atualizar aí para ver se é um ponto vai ser um ponto 34 por exemplo aí vai ter atualização um ponto 34 eu não tenho que eu vou manter aquele vídeo que eu fiz que é o mesmo vídeo né só vou mudar o link aí pessoa vai lá e altera ela tá lá e vai estar escrito um ponto 34 não vai estar mais verde vai estar por exemplo a próxima costa me enganar azul então vai estar azul quando é azul porque é um ponto 34 entendeu como é que funciona esses links gente qualquer dúvida deixa na descrição aí do vídeo beleza gente lembrando a você se você não é inscrito se inscreva deixa aquele like para ajudar o canal aí beleza acesse os vídeos do canal aí tranquilo então tá gente vou ficando por aqui um abraço até o próximo vídeo se Deus quiser eu fui valeu 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 e aí